Toda essa liberdade de programação da Nickelodeon Brasil prejudicou muitos fãs brasileiros. Uma produção que simplesmente deu início a uma trajetória de um canal de super sucesso. Ela simplesmente, sem brincadeiras, moldou o formato que as produções iriam tomar e ditou moda. E só pra vocês terem ideia, essa série foi realmente uma cobaia que foi ali se adaptando aos poucos e deu muita audiência. Hoje vamos falar da primeira série da Nickelodeon, Clarissa Sabe Tudo. Então fica aí que é isso que vamos ver nesse vídeo da TV 2002 depois que você se inscrever pra não perder nenhum vídeo todo sábado e toda quarta às 18 horas. Ah, e não se esqueça que a sua curtida e o compartilhamento é muito importante pra poder chegar a muito mais gente. Se inscreveu? Bora pro vídeo! Oi, estamos de volta pra mais um vídeo de nostálgico aqui da TV 2002 e hoje nós vamos falar de um assunto assim muito especial. Essa série não é assim tão falada como muitas outras da Niki. Essa daqui é uma pauta comum realmente pra pessoas que se aprofundaram ali nesse mundo do canal ou que simplesmente assistiram na época que tava passando aqui. A maioria das pessoas da minha geração nem deve ter ouvido falar pelo fato dela ser ali do começo dos anos 90, ela foi a primeira série do canal e também, claro, pelo fato do seu alcance ser bem prejudicado aqui no Brasil. Eu já cansei de falar que essa liberdade de programação da Niki Brasil prejudicou bastante os fãs do canal. Muitas séries clássicas ficaram meio que perdidas no tempo por questões de escolha do canal. A falta do renomado T-Niki e o desprezo pra blocos de programação clássicos da Niki foram os motivos pra geração 2000 ter pouco acesso ao conteúdo completo. Pra vocês terem ideia, tem pouco tempo que eu comecei a descobrir séries que passaram lá no início dos anos 2000 e foram descontinuadas aqui na programação. Clarissa, por exemplo, é uma das melhores séries que eu já vi recentemente e poucos, infelizmente, vão ter essa experiência. Bom, Clarissa Sabe Tudo é uma comédia adolescente norte-americana criada pra Niki Loria que estreou no ano de 1991 e durou cinco temporadas. Essa é uma criação do super brilhante Mitchell Creedman a mente por trás de muitas coisas entre 1990 e 2000. O Mitchell é um verdadeiro multitalento. Ele é escritor, diretor, produtor, consultor, editor de histórias, autor, compositor e ator americano. Nascido em 4 de junho de 1952, ele passou sua infância em Richmond, na Virgínia, onde nasceu. E pra vocês terem ideia, aos 22 anos de idade, ele já era formado em literatura. Ele teve uma bela experiência profissional durante a sua vida. Ele realmente experimentou todo tipo de envolvimento televisivo. Gente, imagina aí. Ele atuava e ao mesmo tempo ele escrevia e ainda dirigia. Um de seus maiores trabalhos foi no famosíssimo Saturday Night Live em 1980. Pra você que não faz ideia do que é, esse é um programa de sketch de comédia americano que é simplesmente super antigo e é muito, mas muito conhecido pelo povo americano. Essa é uma parte da história americana que se constrói mais e mais a cada sábado. E aí gente, o Mitchell quando foi trabalhar lá, fez muita coisa. Ele foi performer, escritor e cineasta tudo ao mesmo tempo. Esse trabalho foi um grande marco na sua carreira. Só que depois de deixar ali o Saturday Night Live, seu trabalho se voltou marcadamente pra programação infantil e pra jovens adultos. O Mitchell depois daí trabalhou na Disney, onde grande parte do seu foco era na produção de desenhos animados. Em seguida, vimos suas contribuições na HBO, na Comedy Central, até que ele se muda pra Nickelodeon no começo dos anos 90. Ele foi contratado pra poder se envolver na escrita e no desenvolvimento de sucessos do Nicktoon, como por exemplo, Doug. E em meio a esse trabalho na Nick, ele teve a oportunidade de dar vida ao primeiro show original do canal. Uma curiosidade é que esse é considerado o primeiro, porque teve outro que não foi bem original. Ele foi meio que produzido por outra empresa e jogado lá na programação da Nick. Sendo assim, aceitando esses fatos, esse daqui é realmente o primeiro original. Outra hora eu conto a história do outro. Mas enfim, a série tinha um foco em Clarissa, um adolescente lidando com questões normais da adolescência, como primeiras paixões, tirar uma carteira de motorista e se preparar pra faculdade trabalhar. Ela realmente se dirigia ao público pra poder explicar as coisas que estavam acontecendo ali na sua vida e como ela estava lidando com as típicas preocupações da idade. Essa série tinha um tópico comum comparado às séries da época, porém, ela seguia uma narrativa assim com mais naturalidade e com conselhos. Diferente dos dramas mostrados em séries da época, como o Full House ou Blonson. O Mitchell procurou criar ali uma personagem original e inovadora, vivendo a vida ali de um adolescente típico, mas que não se encaixava nas representações estereotipadas de adolescentes ali na televisão da época. Olha só o que ele fala sobre isso em uma entrevista. Eu pensei que se outras pessoas soubessem o que estava acontecendo na mente de uma garota de 13 anos, seria sensacional. Eles estão realmente vivenciando tudo nessa idade. E a atriz escolhida pra poder viver a Clarissa foi a jovem Melissa Hart. A carreira dela começou aos 4 anos de idade, quando ela fez um comercial de televisão pra uma boneca chamada Splash. A partir de então, ela apareceu regularmente em comerciais, fazendo 25 deles antes dos seus 5 anos de idade. E aí mais tarde ela começou a trabalhar em séries e filmes, e com apenas 12 anos de idade, ela ganhou um Emmy Awards. Mas o seu estrelato veio realmente aos 15 anos, exatamente em Clarissa. O que trouxe diversas mudanças tanto em sua vida pessoal, e claro, na sua vida profissional. Ela simplesmente ganhou 3 prêmios Jovem Artistas durante essas temporadas. A Melissa interpretou a primeira protagonista feminina do canal, que devido ao seu desempenho, abriu as portas para muitas outras artistas mais na frente. Sua grande popularidade entre meninos e meninas ajudou a desmascarar o mito de que uma série infantil com a protagonista feminina não atrairia os meninos. A produção do episódio piloto ocorreu em setembro de 1990, no antigo estúdio da Nickelodeon na Universal Studios. A série em si só teve a sua primeira temporada gravada em fevereiro de 1991. Uma coisa que chega a me arrepiar é um texto que eles falam na série. Esse programa foi gravado nos estúdios da Nickelodeon no Universal Studios Florida. Imagina quem estava assistindo lá ao vivo, que emoção. Recordado em frente de uma audiência de estúdio live, em Nickelodeon Studios, no Universal Studios Florida. Bom, a série estreou exatamente no dia 23 de março de 1991, e dali o show virou um verdadeiro sucesso. Depois de estrear no sábado, às 6 da tarde, e repetido duas vezes no dia seguinte, Clarissa mudou-se para os domingos, às 12 e meia. Porém, o seu sucesso se deu muito na sua exibição nos Nick, que era um famoso bloco da programação da Nick exibido aos sábados à noite. E assim, gente, essa série foi uma verdadeira cobaia. Eles não tinham experiência, né? Pra vocês terem ideia, Clarissa estava ali rolando na TV, sem saber em qual temporada eles estavam. Só quando acabou a série, que ela já estava ali nas reprises, eles acharam uma maneira de dividir a série. Os 65 episódios foram divididos em 5 temporadas, com 13 episódios cada. Com o meu novo software de diagnósticos médicos da Doutora Esportes. E você não terá mais que pensar em futebol. Bom, e após 4 anos, a série foi finalizada. Em 1995, a CBS queria muito fazer uma continuação da série, que se chamaria apenas Clarissa. Ela mostraria ali sua vida após a escola. Basicamente, envolveria ali o estágio de Clarissa em um jornal de Nova York, já que ela decidiu ser jornalista. O piloto da série foi realmente gravado pela CBS, e ao fim das contas, foi recusado. Uma curiosidade é que esse piloto da CBS chegou a passar por duas vezes na tela de Nickelodeon na época. E já que não teve continuação, a vida das estrelas seguiram. Uma notícia recente é que em março de 2018, o Hollywood Reporter relatou que um revival do show estaria em desenvolvimento inicial na Nickelodeon. Segundo eles, a Melissa iria voltar como Clarissa sendo mãe, mas também a atriz seria produtora em parceria com Mitchell. Bem a cara assim da casa da Raven, né gente? Mas desde então não temos novidades, e nenhum dos envolvidos tocou nesse assunto desde 2018. E outra atualização é que em 2015, o Mitchell escreveu um livro de continuação da série. Lá, Clarissa está agora na casa dos 30 anos, e tentando navegar ali pela vida adulta. Legal, né? Agora nós só temos que torcer pra poder acontecer esse revival. Mas por enquanto, né gente? Assistimos a série pelo T-Nic no Pluto TV. Que inclusive, eu já ensinei como é que você assiste de graça nesse vídeo aqui no card. Mas e aí? Você já ouviu falar de Clarissa sabe tudo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, eu já peço que você deixe o like pra poder chegar muito mais gente, e é muito importante que você compartilhe com aquele amigo que vai amar o assunto pra poder ajudar no meu trabalho. Ah, e já deixa aqui embaixo a sugestão que você tem pro próximo vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, inscreva-se pra não perder nada aqui na TV 2002, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!